Olá, eu sou Marina, educadora de atividades físicas do Sesc Campinas, e esse é o terceiro vídeo da série Cuidando-se com o Liancum. Hoje nós vamos fazer a série 2 do Liancum Florioterapia, com 6 exercícios para prevenção e tratamento de dores na coluna e lombar. Não se esqueça de trabalhar a respiração, inspirando nos números ímpares e expirando nos números paredes. Vamos praticar? Vem comigo! Como preparação para a prática, vamos realizar algumas manobras de percussão corporal, estimulando a circulação de ti e de sangue. Realize uma inspiração profunda, elevando os braços. Una as mãos e expire, descendo as mãos unidas na altura do peito. Deslize as mãos suavemente para aquecê-las enquanto respira naturalmente. Com a mão em concha, realize uma capotagem suave pela parte interna dos braços, descendo do ombro até a palma da mão. E retorne subindo pela parte externa do braço, partindo do dorso da mão até o ombro. Repita esse ciclo 3 vezes enquanto respira naturalmente. Realizar o mesmo no outro braço, descendo do ombro até a palma da mão e subindo do dorso da mão até o ombro. Realizando uma capotagem suave. Essa manobra estimula a circulação de sangue e de ti nos vasos de energia. Com as pontas dos dedos, realize batidinhas no meio do peito, no osso externo, subindo e descendo. Essa manobra estimula o nosso chi, sopro vital. Novamente com as mãos em concha, realizar capotagem partindo da coxa, perna, até o tornozelo pela parte externa e subir pela parte interna da perna. Realizar capotagem pela parte externa descendo e subir pela parte interna. Lembre-se de flexionar o joelho quando descer. Essa manobra estimula a circulação de sangue e chi nas pernas. Puda os pés, realize uma inspiração profunda e expire trazendo as mãos na altura do peito. Relaxe os braços. Vamos para a prática de Liancum. Liancum em 18 terapias, série 2, exercícios para prevenção e tratamento de dores nas costas. Inspirar nas contagens pares, expirar nas ímpares. Pés afastados na largura de um ombro. Empurrar o céu e inclinar para o lado. 1. Inspirar elevando os braços. 2. Inclinar à esquerda, retorne. 3. Expire, inspire. 4. Expire descendo os braços na lateral. 5. Inspirar elevando os braços. 6. Inclinar à direita, retorne. 7. Expire, inspire. 8. Expire. Girar a cintura e projetar a palma. 1. Inspirando, projetar a palma à direita e girar para a esquerda. 2. Expirar retornando o tronco e braços. 3. Inspirando, projetar a palma à esquerda à frente e girar para a direita. Expirar retornando o tronco e braços. 5. Inspirar olhando por cima do ombro à esquerda. 6. Expirar retornando o tronco e braços. 7. Inspirar olhando por cima do ombro direito. 8. Expire. Rodar a cintura com as mãos nos rins. 1. Mãos na lombar, levar o quadril para a esquerda. 2. Girar no sentido horário. 3. Manter joelhos relaxados. 4. 5. Inspire. 6. Expire. Expire. 8. 1. Levar o quadril para a direita. 2. Girar no sentido anti-horário. 3. Manter os joelhos relaxados. 4. 5. Inspire. 6. Expire. 7. 8. Abrir os braços e flexionar o tronco. 1. Inspirando, elevar palmas sobrepostas. 2. Expirar descendo os braços até a altura dos ombros. 3. Inspirar flexionando o tronco. 4. Expirar sobrepondo as palmas. 5. Inspirar elevando braços e tronco. 6. Expirar descendo os braços até os ombros. 7. Inspirar flexionando o tronco. 8. Retornando. Espetar com a palma para o lado. 1. Girar pé esquerdo e espetar mão direita. 2. Expirar retornando braço e pé. 3. Girar pé direito e espetar mão esquerda. 4. Expirar retornando braço e pé. 5. Inspire. 6. Expire. 7. Inspire. 8. Expire. Tocar os pés com as mãos. 1. Pés unidos e elevar os braços e inspirando. 2. Expirar flexionando o tronco. 3. Descer os braços em direção aos pés e inspirando. 4. Expirar retornando o tronco. 5. Elevar os braços e inspirando. 6. Expirar flexionando o tronco. 7. Inspirar descendo os braços e retornar. 8. Gostou da prática? Continue conosco. No próximo vídeo, a educadora Daiane abordará a série 3 do Leoncon, com exercícios para prevenção e tratamento de dores nas pernas. Será o nosso último vídeo. Aguardamos você. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto